e mais um vídeo de análise e reações eu sou ao e você está no canal com o mesmo nome sem mais demora quero pedir a você aquele ritual que você me ajuda e muito se inscreva no canal ativa as notificações curte comenta e compartilha tamo juntos vamos fazer análise e reações da música você não ama ninguém três com participação do que nos Cesar MC Cris MC e o nosso grande chama uma produção de malaca sem mais demora vamos passar a palavra do meu computador e fazer análise e reações eu sei nesse medo de ficar você me liga dizendo que não dá segue sua vida sem nem me explicar quantas garrafas até me retornar eu me preocupo contigo sabe que eu amo mas você faz disso castigo difícil parar de pensar você nem parece pensar muito sobre isso ok pensei talvez fazer o mesmo que você me fez mas preferi tirar como lição melhor exemplo do que eu não vou ser quero encontrar quem possa me entender me torne maior que me faça ver se for pra ser será com alguém que me faça bem melhor porque finge ser tão forte porque não ceder a ver se o amor é tão clichê assim como disse se é tão fácil se ter quero encontrar me diz onde diz porque a gente não dança eu sei que a canção já parou eu sei que o salão tá vazio e até a luz apagou mas se você disser que aquele frio não acabou a gente podia até sei lá dançar mais uma vez vendo nossos momentos stories e fotos no celular a tal e-code pergunta se tem certeza que é deletar por um instante parece que tudo ao redor tá de alguma forma tentando avisar que não vai dar bom até o cupido protesta jogo pro alto todas as flechas não vai ser sucessa mas não adianta o jogo apagar tudo menos essa é que essa é a pequena parte é lembra um filme que a gente viu e eu não vou ter como explicar pro eu que eu excluí a parte da felicidade em tudo que é bom tem reprise mas se quiser voltar minha vez volta se volta e a cada volta nova cicatrize eu cansei de dar voz não repara se acaso eu te ligue uma duas vezes ou quinze é que esqueci dentro da sua gaveta minha camiseta e meu livro do king meu coração também tá por aí um dia eu pego nem comente erra nunca quando essa sair pois se ela não tá aqui é porque eu sempre erro é que ela não ama ninguém talvez até ame sim mas o orgulho que vem eu quase me privei de amar também mas confesso ainda tô aqui é tem certeza que quer deletar tá na visão do meu date serpente, bazuca, tete tô te mostrando macete tá tudo normal, um golpe em cima de golpe tô tipo aquele eixo que ainda te come no azeite deixei um apertado no bolso do meu shot ou prego no chinelo em frente sou romacista, sou Don Quixote perdoa o coração de sorvete ela deixou um vilete fizeram que ia sair fora levou cinquenta conto me disse não tinha me pronto te vejo quinta nove horas da era que diz tão otário a era que diz grande gênio grande bêbado solitário eu digo que te amo e provo o contrário talvez venha um milênio ou talvez se eu lê passe minha cabeça de prêmio feliz aniversário não há bebê ama do cálice ela senta no meu colo e desbomba-se não consigo fazer nenhuma análise acho que me apaixonei pela card B como se ela não te amasse então ok se você disser que não me ama eu já sei todos falam que você nem ama ninguém me diga seu coração é de quem se eu tô te ligando desde ontem igual seu sabor ontem pena que você não ama ninguém do beijo de cigana me beija-me agora te ligo desde ontem igual seu sabor ontem pena que você não ama ninguém do beijo de cigana me beija-me baby eu quero te ligar me beija-me só pra ouvir sua voz fiz meu coração tão perto de tudo que me lembre nós visitei seu instagram de novo pra saber se eu ainda existo não sei porque eu insisto sei porque não desisto o que você foi é assim eu sei sempre penso em mim se te magoei desculpa homens não curtem muita culpa te dei o melhor de mim não aceito esse refém sempre essa desculpinha você não olhava assim você não olhava assim quando era minha eu já perdi as contas de quantas vezes te vi e tentei fingir que tava bem você não ama ninguém deixe as suas malas e desculpas prontas pra quando eu voltar no ano que vem você não ama ninguém porque você foi é assim eu sei sempre penso em mim se te magoei desculpa homens não curtem muita culpa te dei o melhor de mim não aceito esse fim sempre essa desculpinha você não olhava assim quando era minha eu já perdi as contas de quantas vezes te vi e tentei fingir que tava bem você não ama ninguém deixe as suas malas e desculpas prontas pra quando eu voltar no ano que vem você não ama ninguém incrível incrível mano uma coisa que eu digo e eu já falei ao decorrer do vídeo o xamã é daqueles artistas que tem que ser estudado porque quando tem que ser estudado porque sinceramente como é que ele consegue se enquadrar em qualquer tipo de música eu gostei muito daqui do que não primeira parte e eu digo sempre eu sou mesmo viciado em detalhes e por não ser videomaker então eu presto muita atenção no produtor na pessoa que editou na pessoa que fez a sequência do vídeo e na primeira parte temos ali aquela sequência ele tava sentado na escada e passou uma pessoa e a imagem foi trocada no momento que a perna da pessoa passava muito incrível gostei gostei muito dessa performance gostei muito desse feito dessa transição depois tivemos a parte do do nosso mano Cesar MC também foi incrível a parte que enquadrou mais a música deu sentido a parte do que nos apareceu a parte do xamã incrivelmente xamã artista completo completo em tudo que ele toca é incrível saber que temos alguém é trefer sertanejo é um músico ele é um cantor sinceramente pronto depois aqui fomos ver o Manu Cris a música ficou perfeita a música ficou slim espero que você aí do outro lado tenha gostado de mais uma análise e reações estamos juntos se inscreva no canal se ainda não inscrito ative as notificações para não perder nenhum vídeo curte, comente e compartilhe estamos juntos até o próximo vídeo uau